Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoffee E galera eu estou aqui com o João e com o Portuga para fazer uma escadona Onde a gente vai ter tudo de dragão Roupa de dragão, arma de dragão Eu só não sei se a gente vai voar igual dragão Mas, vamos testar As regras são simples Cada participante tem como objetivo quebrar todas as luck blocks Feito isso, é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Gente, eu estou com uma asinha de dragão Será que eu voo também? Não, Edu, não vou não Voou sim! Pilão! Pilão, pilantra Olha isso! Como assim? Voa, voa Está botando fogo Vem aqui, vamos brigar Nossa, rebati Não, estou atirando Rebati Não, como assim? Ai! Esse aqui é bom legal Está atirando? Está atirando? É, você falou que é brigar Vamos brigar, doido Eu não morro mesmo Eu vou quebrar meus luck blocks Eu não morro mesmo Como assim não morre? Não morre mesmo? Uma hora tem que morrer Então, né? Desculpa aí, João Como assim? Não estão andando não? Agora eu estou mais impossível ainda Tomei um luck pot, vamos ver se eu mato, Edu Não mata, não mata São imorríveis Ai! Imorrível? Ai, está arrancando live Quem que foi isso? Ah, arranca Vem cá Bate nele, pô Bate nele Por que ele é mim, pô? Tem um João E precisa bater também, está louco? É verdade, hein, Cajão Não, é porque você falou Que você era imorrível Ué, mas eu era mesmo Agora eu não sou mais Admiti aqui, gente Relaxa, periquita aí Ô, Portuga Para Sai, sai Ué Batou todo mundo Eu sou imortal agora Sou Deus Não, Portuga Se você tem um pouquinho De olho, assim Você consegue enxergar um pouco O Edu está ganhando escadona ali, tá? Mentira, Portuga Você vai acreditar nele? Olha ali Ah, eu vou Eu sou Zeus E Zeus voa Lógico Eu quero saber Se você ficar preso Numa trap Eu, Edu, morreu Eu morri, gente Isso, você não é imortal, Edu Mas eu sou Olha isso Uia Eu tomo rapidão Portuga, você é um dragão Dragão é zica do rolê Eu estou ligado Ô, João, você gosta de fogo também? Gosta Cadê? Cadê você, Portuga? Só que o Portuga Ele conseguiu superar Ele é um dragão melhor, Edu Como assim? Eu sou o melhor dragão de todos É porque ele é feio É porque ele é feio Aham, eu sou feio Engraçadão Não tem que concordar com ele, Portuga Sério Não, mas eu até Eu até Eu acho legal vocês falarem com o seu filho Porque eu achar que é meio estranho, sabe? Falar que vocês gostam de mim Ou vocês estão querendo namorar com o meu Não sei Agora elogiar a pessoa Falar que a pessoa é bonita Quer dizer que você gosta da pessoa? Mas você está meio interessado nela Ah, então você falar que sua mãe é bonita Você está interessado na sua mãe? Claro, é minha mãe? Ah, então quer dizer que você não tem um... Então quer dizer que se você vier uma flor no meio da rua Assim, falar Nossa, que flor bonita Você está interessado na flor? Sim, claro Eu quero a flor Porque ela é bonita Não, às vezes você quer estar olhando para a flor Eu não quero a flor Ah, meu Deus do céu Eu não estou entendendo essa lógica de vocês aqui Eu vou fazer o seguinte Vou rebetar vocês Cadê? Cadê o Edu? Que lógica Ô, filho Não existe lógica Você está falando caquinha Não, não estou falando caca não Está falando caca Se você Viu uma flor na rua Você está ensinando mal As crianças desse Brasil Você está falando merda Então vamos ser específicos Ué, não tem problema você querer uma flor bonita Ô, ô, Portuga Não é só porque você viu a flor e elogiou a flor Que ela é bonita Que ela é bonita Que você quer ela Você explodiu o meu negócio Seu infeliz Nossa, que raiva dele Eu vou matar Vem cá, vem cá Vem cá Quer brigar? Eu sou um Deus Eu sou... Onde você vai? A gente podia brigar Para ver quem morre, né? Eu não morro Não, é engraçado que ninguém morre Eu queria matar o Edu uma vez Toma Seu bosta Seu bostinha Tá se achando demais, Edu Calma aí Eu vou até fazer parkour Eu sou tão zica Que eu vou fazer parkour O chão de truco Ele caiu Ele caiu voando? Ele caiu mesmo com o super pulo Olha ali Cadê, cadê? Olha ali, olha ali Olha o Edu, olha Ele vai cair, olha Olha lá Ele conseguiu Ei, consegui Seu babaca Engraçado que o pessoal comenta aí Porque a minha intro da escadona Está errada Porque o Portugal está fazendo parkour na escadona Não, não, não Na intro da escadona O Portugal faz o parkour E eu puxo ele com o laço Já ficou a ter parkour Mas está errado Realmente gente Eu vou trocar O Portugal vai sair da intro Vou colocar uma pessoa que saiba Fazer parkour A melhor coisa que eu faço, porque o Portuga é um fuzzer. Não, não, não. Seria certo se você salvasse ele ali, Edu, mas você segura ele. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Qual teste? Tem aqui uma luck pot, vamos ver se mata. Parece que o João morreu. Não, eu morri porque tava tudo preto, eu pulei no void. Que lado que você tava? Eu tô na direita. Hã? Eu tô aqui na sua direita, ó. É, mas ó, é porque tá escrito o mapa lá. O João aqui e o Portuga lá. Entendi. Não morre não, tá, Edu? Deixa eu só comer isso aqui. Mas você fica escuro. Não, mas tem um negócio pra tirar aqui, calma aí. Mas não escreveram o Edu. Claro que você veram, é que explodiu. É que eu explodi, sem querer. Babaca. Não, não foi assim, Edu. Claro que foi. Foi meu poder, dragão. Você cuspiu o fogo? Ai meu Deus do céu. Cuspi, ó. Eu tenho uma varinha que gospe o fogo, tá, Portuga? Que que ele tá bravo, gente? Entendi isso agora, Portuga, você entendeu? Ele fica bravão, não sei porque. Você também gospe o fogo, Edu? Eu gospo fogo. Qual o problema de gospe o fogo? Eu conheço várias amigas aí do Portuga que gostam pouco. Olha, eu vou ficar bávidos, eu vou ficar falando isso delas. Hã? Ô Edu, você não conhece as que solta a Hyper Beam, não? Nossa, tá chamando seu amigo de dragão, Portuga. Gente, pra quem não tá entendendo, dragão é o jeito de falar que a menina é feia. Toda vez que você vê uma menina feia, você fala pro seu amigo, nossa, que a menina é mó dragão. Ó Tiranitar, tá ligado? É mó Dragonite. Aí, você quer capturar um Dragonite? É só chegar na sua amiga e jogar uma Pokébola. Ai! Ô, João! O que que você acha do teu mundo, Dragonite? Oi, tudo bem? Você é pilantra, hein? O que que você... Não, eu tô tentando arrumar uma forma de te matar. Não vai, fião, não vai. Edu. Oi. Agora entendi porque isso tá cheio de Dragonite. No Pokémon Go? Você anda capturando suas amigas, né? É tudo suas amigas. Ô Edu, morreu. Mano, isso aqui mata. Eu sei que mata. Não, engraçado que essa armadura é bugada. Pra combate, você não morre. Mas pra explosão, pra bicho, você morre tudo. Agora que... Sai! Sai! Brigado? Não, aí eu não saio, tá? Eu sou chato. Tem problema, não é briga? Mano, esse é o objetivo. Briga de dragão. Quanto isso o Portuga tá lá, ganhando? O Portuga ganhando? Olha bem onde ele tá. Ele tá ali em cima, Edu. Coitado. Ô gente, eu tô fazendo as minhas coisas aqui. Ó, me deixa em paz. Ah, maçã. Uma maçã dourada. Maçã dourada boa. Ai, que delícia. Como assim, Edu? Você nem sentiu o gosto dela. Vou testar uma coisa aqui, pera aí. Vamos testar. Não! Eu vou... Vem cá Edu. Boa garoto. Ô, Portuga. Você quer me brigar comigo? Briga com ele, Portuga. Ele morreu. Ou não, né? Quem morreu? Quem morreu? O Edu. Ai! O Edu não morre não. Calma, eu vou ajudar vocês. Eu tô com força. Nem força dá pra matar no combate. Eu achei que matava. Não, é... Tem que explodir, tem que explodir. Tem que tacar fogo. Como que... O Edu morreu, Edu morreu, Edu morreu. Nossa, que pilantra, mano. Pô, tem um comando... Não, não vou falar não. Vou guardar pra mim isso aqui. Táticas. Táticas de guerrilha. Olha lá! Fogo mata. Tudo mata. Menos... Paulada. Joga água. Água mata? Não sei. Dragão? Mata o João, mata o João. Deixa o João vivo aí. Ah, já entendi Edu. É que o couro do dragão é tão forte que a espada não entra. Nossa senhora, o que é isso? Agora você começou a contar a história agora. Nossa senhora! O couro de dragão... Nossa senhora! Pensou que tivesse couro de dragão? Que louco! Nossa senhora! Pô, tem uma história que conta que existe um leão. que chamava Leão de Memeia. Ele tinha... Ele tinha tipo... A pele dele era imortal. Nem faca, nem nada furava ele. Sério? Mas ele não é melhor que o Banguela. Sério? Sério? Sério, gente? Você não conhece mitologia grega? É, sinto muito, hein? Mas eu ganhei. Vamos fazer assim, ó. Vamos acabar com os poderes de dragão, né? Vamos acabar com os poderes de dragão? Por quê? Porque eu quero! Não, não, não. Não faça isso, não. Ele já fez, já. Acabou os poderes de dragão, gente. Vamos fazer... Vamos ser uma guerra justa agora, ó. João, isso aqui é pra você. Pra ter uma guerra justa, ó. Pra você. Eu preciso de bloco porque quebrou tudo. Quebrou tudo? É. Nazário, senhor. Não, mas não tem como subir aqui. Tá aqui em cima pra você. Ó, tá aqui em cima. Você vai deixar perder? Isso aqui é pra você. E isso aqui é pra você. Ah, Edu, não consigo. Você pegou essas coisas? Não consigo. Portugues tá ganhando? Meu spawn tá bugado ainda. Portugues tá ganhando? Tá, Morgan. O que que eu posso fazer se meu negócio tá bugado? Só aceita a derrota. Não! 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 Não precisa nem usar o game mod. É só ele ficar em dragão que ele já tá no game mod, safado. Cadê o João? Cadê o João? Aqui, ó. É que tava bugado. Ó, vou dar bloco pra você e bloco pro Portugues. Vem aqui, Portugues. Você não quer bloco, Portugues? Você não quer bloco? Calma aí, eu tenho que sair daqui. Aqui, ó. Tá dando bloco, ó. Pra você, ó. Aqui atrás, ó. Aonde? Aonde? Ó, Edu. Tá sacanagem. Você sabe que eu não sei fazer parkour mentira. Eu sei, ó. Moleque. Sabe mesmo? Só parkour agora, vai. Por que que o Portugues quer provar que ele sabe fazer parkour? Ficou ofendido? Ó, Edu. Você podia jogar um... Ajudar ali, né? Tá cheio de lábio. Podia, mas não vou. Sem reclamar da fechada. Tá, tô. Isso aqui é pra você, Portugues. Isso aqui é pra você. Isso aqui é pra você. Isso aqui é pra você. Coração bom. Você não vai deixar pra trás ali o negócio que eu deixei pra você? Joga tudo pra trás. Ué, lógico. Você quer que eu jogue pra frente? Lógico. Você viu que feio, Edu, recusando presente. Ainda jogando fora. Ah, não vem aí com essa não, seu safado. Agora você vai dar uma de santinha agora. Tá ali, as plaquinhas pra vocês. Vocês podem... Portugues, se fosse você e ela rápido que o João tá ganhando. É, eu tava tentando tirar a lava ali por causa do morro. Você foi bull. Você devia ter feito escada com os blocos de day. Mas não, você fez uma torre. Por que escada? Pra você voltar. Porque se você morrer, você vai ter que fazer de novo a torrinha. Não, eu tirei a lava. Ah, tá. Tá, se fosse você e ia rápido. Mais rápido. Hã? Se fosse você e ia rápido. Eu sou o cara... Eu sou o hormônio inteligente, tá ligado? Você é o sem inteligência. Eu vi como sem inteligência. Eu podia ter feito do lado aqui, ó. Ai, meu Deus. O que, Edu? Nada, nada. Você é inteligente. Vai. Por que? Nada, você é inteligente. Vai, vai. Obrigado. Eu sempre soube o que você achava inteligente, Edu. Eu sempre soube o que você achava inteligente, Edu. O que isso o João tá ganhando. Quando você tá falando comigo. Mas não... Por que não pode falar mais com você? Não, ele só tá te dando um aviso só, Portugues. É, ele é meu amigo. Exatamente. Por isso que ele tá te dando um aviso. Enquanto você tá falando com ele, eu tô ganhando. Ah, legal que você tá ganhando. Ô, Edu. Tá dificulte? Sem choro. Não, sem dificulte. Não, mata. Eu vou morrer. Eu morri? Eu morri pra bicho? Ai, besta. Ô, ele tinha um bagulho de fogo na mão e não tacou nos bichos. Ele é muito burro. Não, mas eu ia morrer se eu tacasse um monte igual um retardado. Por quê? Hã? Aquele negócio, tipo, ele... Se você taca muito de uma vez, ele explode em você, tá ligado? Hã? O que o João tá ganhando? Você tem que saber ousar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Jesus. Eu já vou morrer pra aranha. Ô, Edu. Mata ele aí. Eu não. Você vai sozinho. Eu já tirei o poder de ambos. A guerra tá justa. Ele acabou explodindo ali a aranha e o caminho dele junto. Não, mas é melhor explodir a aranha, Edu. Porque bloco eu tenho um monte. Tira os blocos dele, Edu. Ô! Ô, esse português folgado, né? Eu também tô tentando entender o que que ele quer com isso. Eu vou matar ele, vou matar ele. Não, 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 não. Não. Isso é muito ódio. Qual que... Escolha o botão, João. É muito ódio pro seu coração. Escolha o botão, por favor. Ai. E morreu. Não, eu voltei no começo. E morreu. Morreu de... De tédio. Nossa, é muito bom, Edu. Não, foi a bruxa aqui. É muito bom, Edu. Ô, por que que... Ô, a bruxa não toma que knockback, Edu. Ela morreu. Buxa. Que buxa? A bruxa. Ah, a bruxa. Hum, deixa eu ver. Entendi, buxa. Oi, Edu. Nossa, eu não sei colocar os comandos. Edu. Ah, eu vou roubando. Oi. Edu. Nossa, ele encheu de água o negócio. Eu não enche de água. Fala, Portuga. Fala. Quando você me chamar, você fala que eu vou estar ouvindo você. Relaxa. É que eu não sei se você está me escutando. Ah, ô, é injusto isso aqui. Tem uma aranha invisível. Não, não, não. Sai daqui. Bom, João, eu não tenho culpa dos seus problemas. Então... Me desculpa. Mas eu não vou te ajudar. Edu, o meu está faltando um botão ali. Faz botão, né, fião? Como que faz botão? Brincadeira. Meu Deus do céu. Aqui está na minha mão o botão. Meu Deus do céu. Tá, vai lá. Dá uma dica aí. Aperte o botão. A dica? Aperte o botão. Foi igual ele deu para mim. A dica é assim, Portuga. É o seguinte. A dica é... É um botão aí... É um dos quatro. Ah, entendi. Tá, e qual dos quatro é? É um dos quatro. É o que está no mapa. É o que está no mapa. Tá, eu vou chutar. Mano, eu sempre... Acordo com o pé esquerdo. Ah, não! Ah, não! Eu morri. Entendeu, Edu? Oi? Dá aquela dica lá, marota, porra. Oi? Ô Edu, você já percebeu um negócio? Tipo assim, eu fico me ferrando... Não fala nada, Portuga. Ô Edu, tira lava para mim, Edu. É, eu vou acabar matando ele. Toda vez que ele falar, agora eu vou matar ele. Não, pera aí. Não, não, não. Tipo assim, quando você está com dificuldade, e você não sabe fazer uma coisa, você pede ajuda. Pô, amiga, eu estou pedindo ajuda, ué. Tá difícil? Mas toda hora... Eu estou pedindo ajuda. Ué, véi, o que que tem? Eu pedi uma ajudinha. Uma ajuda ou um milhão de ajuda? Ué, se ele não me ajuda em uma, eu tento pedir na outra que ele põe, vai que ele me ajuda. Ô, Portuga, toda vez que você pedir agora, eu vou te matar. Ô Edu, está bugado isso aqui. O bicho não quer apanhar? É, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de nada. Mata ele, Edu. Ele empurrou com o corpo. Ele empurrou aí, tá vendo? Ele deu um jeito. Ô, ô, obesidade. Vamos, vamos, barriguinha. Agora você gosta da barriga, né? Ah, claro. Ela é muito boa para acúmulo de comida. Enquanto isso, o Portuga está ganhando. Quanto maior ela, mais você come. Quem está ganhando? Portuga. Eu? Ah não. É mentira. Portuga, olha que tem recalque. Portuga, olha aqui. Olha para trás. Olha, tem recalque subindo. Ah, foi o Edu que pisou no meu negócio e me bugou. Ah. Problema é seu. É? Você pisou no negócio aqui e eu fiquei com um pulo. Uh. Ah, mano, qual que é agora? Ferrou. Não é, Portuga. Sorte, sorte. Vai ter sorte hoje. O que é isso aqui? Onde você foi? Eu parei no negócio aqui. É aqui? É para ele morrer. Talvez seja, Portuga. Acho que é para você morrer, Portuga. Não, não é não. Fala em essa Portuga. Ele vai morrer. Ferrou. Ele está no final e vai morrer. Não vou... Oh, quem ferrou com o negócio aqui? Ninguém ferrou com nada. Aprende a usar as coisas. Dá para vir perfeitamente daqui, ó. Portuga. Está escrito... Está escrito alguma coisa na placa. Você consegue ler? Que placa? Na placa lá, ó. Espera aí. Acho que vai acabar meus blocos. Espera aí. Vai! Ah, entendi. Espera aí. O que que aconteceu? Vai, Portuga! Eu estou vesgo! Não! Quem que fez isso? Foi sem querer! Ah, o Edu! Ah, ele me derrubou também! Ah, pode ser justo! Pode ser justo! Ah... Que sacana! Eu ia ganhar! Para ser justo! Vai, 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 vai! Que justo! O quê? Você tirou meu momento de glória. Estou triste. Portuga, se você perder isso aqui, porque o tanto de azar que eu já tive nisso aqui hoje... Ah! Vai cagar, vai! Vem chorar! Tá chorando! Cheirãozinho, ó! Para! Gente, eu tentei dar TP em vocês, mas não sei dar TP todo mundo junto. Então... Vai ter que ser vocês sozinho mesmo. É, eu já estou chegando, já. Portuga é meio burrinho, mano. Portuga é muito burrinho. Ele não percebe as coisas. Por quê? É, porque era simples. Era só você acertar uma flecha desde quando você chegou. Aí você pegou e ficou fazendo um ponte. Eu não sabia. Aí você foi lá e me explodiu, né? Lógico que eu tive que... Eu nem arco tenho. Eu te dei arco, João. Aquela hora eu falei para você que eu não alcançava e eu morri. Ele não aceitou seu presente. Eu não deixava. É verdade, mas ele vai ganhar de você, relaxa. Quem vai ganhar de mim? Ele. Oi! Oi! Ah, ele me derrubou. Isso aí é injustiça. Eu te dei o arco. Eu falei para você. Eu não alcanço. Tá bom, tranquilo. Ele vai ganhar, João. Relaxa, fica... Não, então... Dá tempo. Dá tempo que você vinha aqui. Até ele acertar aquele negócio. Não dá tempo que você voltar aqui. Olha lá, não vai! Dá tempo que você voltar aqui, João. Até ele voltar. Vai, vambora. No mais seguro. Vou deixar um arco e uma flecha aqui para você, João. Hum? Aqui na ponta do seu negócio. Vou deixar um arco e flecha. Eu estou indo. Estou chegando. Cedo, vai dar tempo ainda. Agora eu cheguei. Vai dar tempo que ele está indo com a ponte. Olha lá, ele não consegue acertar o negócio. Ele tacou tanto... Ah, mas eu não acerto nem o pau. Ele tacou tanta flecha, mas tanta flecha que agora não está adiantando. Mas ele tacou a flecha, João. Vai que dá tempo. Eu estou indo. Eu estou correndo. Eu estou indo mais rápido que eu consigo. João, você não está indo tão rápido. Eu estou. Estou sim. Calma. Ele vai chegar em você. Eu estou dando flechada ali. Vai, João. Você consegue. João, oi, Edu. Ah, ele foi muito burro. Vou quebrar o meu aqui para ele não acertar no meu. Ainda bem que não pensa nisso. Eu vou ganhar no meu. Eu cheguei aqui. Cadê? Você acertou tanta flecha que bugou o negócio. Não, não, não. Eu ganhei. Sacanagem. Sacanagem. Não, não, não. Se eu tirar as flechas aqui agora e pular em cima, vai funcionar. Viu? Não funciona? Não. Eu ganhei. Ah, o dele não tem mesmo, João. Ah, não. Era para eu ter ganhado. Não. Ah, o Edu me derrubou. A vitória é sempre justa para quem alcança. É justo, é justo, é justo. Mas mesmo assim, eu estava do lado dele. A hora que ele pulou em cima, eu pulei também. Mas ele ia ter caído. Ele ia ter caído aqui. Não, mas... Então eu vou deixar os dois aqui e os dois tiram para o VPP. Quem vai apertar primeiro. Tá, cadê? Não pise, João. Portuga. Tá. Do jeitinho. Ó. Vou fazer assim, ó. A hora que eu coisar, vai estar valendo já. Entendeu? A hora que eu puxar os dois, vai estar valendo. Pera aí, sai, ó. Ele falou que está valendo? A hora que eu puxar os dois, João. Ele morreu. Ele se matou. Você também morreu. Ele se matou, Edu. Então eu vou... Então está de volta a disputa. Aô, Edu! Tá, vamos. Três, dois, fui! Tá. Foi. O que você fez? Você puxou eu para o Void? Vai! Sai! O que está me batendo? Oh, eu não... Para de fudir, João! Ele é burro! Foi sem querer. Eu vou jogar isso aqui fora. Pronto. Vai, 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 vai. Agora. Está valendo. Cadê ele? Ele está cego. Eu estou cego. Ele caiu no buraco sozinho! Ele perdeu! Ele perdeu! Por que tem um buraco ali? Ele caiu! Vai por tudo! Tem um buraco ali. Ué, cadê? Vai no outro, dane-se. Cadê? Não tem outro. Vai ter que fazer uma. Faz uma, faz uma. Como que faz isso aqui? Eu não tenho. Eu vou jogar só madeira para você fazer. Porque não vai valer o que eu vou fazer. Então, faz. Faz uma. Faz uma. Rápido. 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 Dá tempo para você chegar, João. Dá tempo quando ele faz. Vai. Vai. Faz professor de plate. Faz professor de plate. Faz. Faz. Faz professor de plate. Meu Deus do céu. Eu estou enxergando. Meu Deus do céu. Ele... Ele... Eu descobri. Eu descobri. Ganhei. E chupa seu babaca. Mano do céu. Portuga é muito ruim. Jesus amado, Portuga. Para. Não, não. É difícil superar você. Sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Você é muito ruim, Portuga. Detalhe, João. Ele colocou uma terrinha no buraco quando você caiu. Eu com medo de cair também lá. Meu Deus do céu. O Portuga está de parabéns. Mas você perdeu. Perdeu para o cara ruim. Então você quer dizer que você é mais ruim ainda. Ai, meu Deus. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe. Deixa o like. E é nóis. Valeu. Ai. Falou. E... Como fala, Portuga? Ui. Ai! Tchau, tchau. Tchau.